Eu vou ficar na tua casa esse dia. A casa caiu. Os caras estão atrás de mim. Tu devia ter me avisado que a família da Nanda era cheia de contato dentro da polícia. O pai dela era sargento, caralho. Morreu cheio de prestígio, porra. Vamos fazer melhor. Arruma tuas coisas. Não. Põe tudo dentro de uma mala só. Vamos rapar daqui. Não, eu não vou. Eu não saio dessa merda de cidade sem você. Eu me arrependi. Arrependida é o caralho. Quem meteu a porra da bala na cabeça dela fui eu. Tu não queria uma prova de amor? Tá aí. Morreu. Você tá louco. Olha pra você. Cala a boca. Não, me manda cala a boca. Cala a boca, sua patricinha de merda! Cala a boca. Sou só vacilona. Lá fora, tá geral atrás da gente. A tua amiga não foi boba, não. Ela foi ligeira. Ela deixou a porra de um diário onde ela fala sobre todas as nossas aventuras. Até a morte do senador, ela relata com detalhe, caralho. Ela deixou bem claro que se acontecesse alguma coisa, a culpa é a nossa! Você tá entendendo? A culpa é nossa! Tu tá envolvida nisso até o pescoço. Arruma tuas coisas, meu amor. Vamos rapar daqui. Não. Arruma tuas coisas, vambora. Vambora, meu amor. Então, como é que vai ser? Vambora, meu amor. Vambora, meu amor. Vambora, meu amor. Vambora, meu amor. Vami. Vambora. Obrigado.